Solão, é feito por vocês essas peças assim? Sim, marmoraria própria, diga-se por sinal, com qualidade Atenê. Olha, você vai encontrar aqui na Atenê mais de 30 mil metros quadrados dentro, portanto, pode vir que o mármore que você quiser, o granito que você quiser, quarela que você quiser, vai estar aqui na cor que você quiser, certo? Na cor que você quiser, nós temos mais de 30 mil metros quadrados em estoque, uma grande variedade de cores, tamanhos, espessuras, é uma empresa muito forte no mercado, líder no segmento de mármore importado no Brasil. É a hora certa do que, Solão? É a hora certa de comprar mármore de granito, e é na Atenê. Então vamos falar do granito. Branco Saara, na medida 40 por 40, saindo 49,90 metros quadrados, 4 vezes sem juros, e o mesmo material, na medida 30 por 40, só 39,90 metros quadrados. Nossa Senhora da Santa Promoção, vem correndo pra cá, porque os vendedores são... Especializados, engenheiros, arquitetos, decoradores, marmoraria própria, importação direta da Grécia, Itália e Espanha, vem pra cá que vocês vão adorar o nosso showroom. Detalhe importante, serviço de colocação, que é muito difícil você encontrar, com qualidade você encontra na Atenê, certo? Nós fazemos o serviço de colocação, nos responsabilizamos pela obra do início ao fim. Agora vamos dar outro exemplo de preço, rapidinho, aqui. Claro. Esse aqui é o mármore. Crema marfil. A qualidade dele está excepcional, saindo a partir de 68 reais um metro quadrado em 4 vezes. Temos várias medidas, inclusive algumas delas estão dando o cabuchom. De segunda a sexta-feira? Das nove às dezenove. No sabadão? Das nove às dezessete. Domingo? Das dez às quatorze, a loja do Pacaembu, das quatorze às vinte, a loja do Ibirapuera. Marquês de São Vicente? Número vinte e três, em frente ao Walmart do Pacaembu. Avenida Ibirapuera? Dois nove três quatro, em frente ao Shopping Ibirapuera, ao lado da Tokstok. Telefone? Três meia 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 oitenta oitenta. Atenê. Três meia 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 oitenta.